Quero o melhor pros amigos, muito ouro e muito ricos Tira o olho, se quiser te ajuda a fazer o mesmo que os amigos Se quiser constrói aqui comigo, só não vale cruzar o meu caminho E nem faz sentido, se não vai pra frente, tá indo pra trás Bora, irmão, levanta, não, não faz isso comigo Encontro tá marcado em plena tarde de domingo Dali pega estado e vambora, grana fácil não rola Mesmo que pareça fácil quando viu Mano, tá tentando desde o ano de 2000 E acha que desistiu Tão fazendo mal, falando que é para o bem Sinto voto nos otários, então mano, parabéns Hoje em dia não se pode, hoje em dia não se julga Mano, é só filha da puta que tá cuidando da gente Eu não sei se você entende, mas tô falando isso numa boa Não manda mensagem falar na cara da minha pessoa Acha que eu perco tempo com briga, não sou cachorro Se bem que toda vez ela só me chama assim na cama Acho que eu tô ficando em valor Acho que eu tô vendo nada assim Acho que eu tô ficando em valor Quero o melhor pros amigos Muito ouro e muito ouro Tira o olho Se quiser te ajuda eu faço o mesmo que os amigos Se quiser constrói aqui comigo Só não vale cruzar o meu caminho Só não vale cruzar Só não vale cruzar Foi assim que eu imaginei Mudança de onda mano sempre é de lei Entenda como quer Acordei com o pé direito Putz, será que eles sujaram mais um tempo? Que nem aquele cara com bigode Que não pode usar agora mas que sempre foi feio O importante vem primeiro Estuda o governo, campeonato brasileiro Deixa eu lembrar no meio disso tudo que eu tô bem Mantenho meus costos se eu tô parado é dormir Juro que eu não quero te atrasar se eu me adiantar Mas se não quer entender não adianta explicar Deixe estar Tô voando desse lado e não vou pousar Deixe estar A velha e o silêncio são pra repousar Bem estar Nos vemos lá em cima Dizeres são mantras Bons tempos começam Difícil sonhar alto e não querer nem levantar Vou Espera caia o céu mas sabe que o tempo não para Rico de mente, rico de saúde e amor É assim que eu vou Back Tchau 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 Tchau